Atenção à saúde, cuidado com a própria saúde. É sobre isso que estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje. E você já sabe, para participar com sua dúvida, sua pergunta ou até seu depoimento, é só ligar para 32090119 ou enviar e-mail para saúde.tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, os médicos explicaram que saúde não é necessariamente ausência de doença. E nós sabemos que a saúde é o nosso bem mais precioso. Ter saúde, então, não significa ter ausência de doença. E em muitos casos, até, essa saúde é um equilíbrio, é um controle de algum problema que se tem. Manter esse problema sob controle. A pedagoga Carla Novaes sabe bem o que é isso. Há mais de 20 anos, ela convive com o diabetes. E apesar de ter a enfermidade, ela garante que a saúde vai bem. Confira na reportagem de Denise Fernandes. Ser saudável não é só estar sem doença. Também é ter suas funções corporais funcionando de forma eficiente. Há 22 anos, a pedagoga Carla Novaes convive com o diabetes. No início, foi necessária uma adaptação de toda a família para conviver com o problema de Carla. Teve que mudar toda essa rotina alimentar mesmo aqui de casa. Porque antigamente, essa doença não tinha tanto recurso como tem hoje. Então, querendo ou não, a gente fica um pouco de medo, um pouco de receio do que pode ser, o que pode ter futuramente com a diabetes. Mas assim, a aceitação foi tranquila. Eu nunca fui assim de comer doce, de comer açúcar. Mas teve que ter essa reeducação alimentar aqui em casa mesmo. Tanto minha mãe, meu pai e minha irmã tiveram que se adequar a essa rotina, mas para me ajudar também. Para viver bem, a pedagoga mantém uma rotina rigorosa no controle do diabetes. Não descuida da alimentação e faz a checagem da glicose regularmente. Eu sou dependente de insulina, minha diabetes é tipo 1. E eu faço a aplicação de dois tipos de insulina. Uma de ação 24 horas, sei que eu tomo de manhã. E a outra de ação rápida, que eu tomo logo após as refeições, as principais refeições. Ou se eu sentir necessidade durante o dia. A diabetes, ela me ensinou mesmo a ter uma disciplina, né? Ter uma educação alimentar. Porque você tem que ter essa disciplina com sua alimentação principalmente. Para não ter problemas no futuro. Carla também inclui no seu dia a dia a atividade física. E garante que se sente bem melhor depois dos exercícios. Eu faço academia, mas assim, eu não vou lá para fazer musculação. Eu vou lá mesmo para gastar essa energia, para desestressar, né? Porque essa rotina do dia a dia acaba que estresse. Então, mais para relaxar, para ter uma resistência e para ter esse controle mesmo da glicemia. Atividade física eu acho muito importante, não só para quem tem diabetes, mas para todas as pessoas. Para ter mesmo esse relaxamento, para desestressar, né? Para flexibilidade também. Então, eu acho importante. Para a pedagoga, estar saudável é saber conviver bem com diabetes ou com qualquer outra doença. Eu tenho diabetes, né? Não é a diabetes que me tem. Então, assim, se você tem um bom controle, se você sabe o que tem que fazer, você não vai ter impedimento de fazer nada na sua vida. Você pode fazer o que você quiser. É só ter esse controle mesmo. Nossa, adorei esse depoimento final dela. Eu tenho diabetes, mas ela não me tem. Algum comentário que vocês gostariam de fazer com relação à reportagem, doutor Daniel? Carla, muito interessante. É isso que ela colocou. Estamos aqui em outro planeta. Voltamos. Ela tem o diabetes e a ciência tende a apresentar para a gente, eu acho que isso faz parte da construção do conhecimento científico, a doença como uma entidade, a doença tem uma identidade. A gente começa a pensar assim, mas na verdade não existe o diabetes, existe a Carla que tem diabetes, existe o João que tem diabetes. E cada pessoa vai precisar de uma abordagem diferente, individualizada, de acordo com a sua família, como foi o cara da Carla. Como ela falou, né, que toda a família acabou mudando o hábito junto, né? Exato. Você viu como que a família participando, a evolução que a doença tem, a evolução que a saúde da Carla vai ter é completamente diferente, né? Aí a importância da família. E aí uma coisa muito interessante que eu percebi é assim, a aceitação que ela tem da doença, como que ela trabalhou isso, né? Uma coisa que a gente sempre se depara na atenção primária e no atendimento às pessoas de forma longitudinal é o momento da pessoa. A pessoa às vezes chega para a gente e a gente dá um diagnóstico de diabetes, mas a pessoa não aceita às vezes. E às vezes fica negando e às vezes, por diversos motivos, a pessoa muitas vezes não se trata. Ela teve um diagnóstico muito pequeno, isso é uma coisa comum para ela. A rotina da família mudou. Então houve uma aceitação. Por que a pessoa naquele momento ela não aceita? Por que em outro momento ela aceita? Quais são os motivos pelos quais a pessoa não se trata? Então isso é uma coisa importante se considerar no contexto dela. E ela teve essa aceitação desde muito pequena, né? Foi bem interessante como ela disse que toda... Acho que essa ajuda da família, né? De todos participarem dessa mudança em conjunto também, né? Algum comentário, doutor Arthur? E fantástico a gente ver que de fato, assim, uma pessoa que segue o curso da sua vida, né? Ela segue o caminho. E de fato, o que ela fala no final de que a doença não a tem, né? É ela que tem a doença e a doença faz parte daquela história, mas não é a história em si. Não é só disso que se vive. Ela tem toda uma vida, faz atividade física, deve estar passeando, sair pedagoga. É disso que se trata. As pessoas vivem. Às vezes nós construímos um fetiche com alguns exames, com alguns diagnósticos, e aquilo passa a ser entendido quase como se fosse a grande finalidade, não é? Há pouco tempo eu atendi uma paciente que chega com o resultado da glicose, o açúcar no sangue um pouquinho mais alto, e de repente, não, não posso comer mais nada. Não pode, pode comer. Os cuidados que se tem daqui para diante não são para travar aquela pessoa. Nós temos ali recomendações para que ela possa seguir com tranquilidade, mas isso não tem que dominá-la. É ela que percorre aquele caminho, não é a doença que preenche o quadro. Certo. Bom, as pessoas de casa devem estar pensando assim, bacana, eu gostaria de ter o meu médio de família, eu gostaria de ter essa referência novamente. E aí, qual seria o primeiro passo? Como fazer para ter essa atenção primária, a partir daí vocês, assim, indicarem se é necessário alguma continuidade com algum especialista? Como que isso é feito? Bom, o médico de família, isso é uma coisa que é importante ser dita, porque a princípio pode parecer, ah, é um médico que substitui os outros médicos. Na verdade, não. O médico de família é um especialista naquela pessoa, com todas as suas necessidades. Mas os outros especialistas, que a gente chama carinhosamente especialistas focais, eles têm a sua necessidade, têm a sua participação. Na verdade, o médico de família é um profissional que vai ajudar esses profissionais a agir de maneira mais contundente, naquele caso mais específico, naquele caso mais raro, mais grave, selecionando melhor quais são as pessoas que têm necessidade de chegar até esse profissional. A gente também protegendo esse profissional das pessoas que talvez não fossem indicadas de estarem ali e também no momento certo. Então, o médico de família é um profissional que vem ajudar os outros colegas a agirem de forma mais competente, de forma mais adequada, de forma mais específica. Que realmente otimiza, né? Se você for pensar, eu, Márcia, estou com dor de ouvido e eu vou buscar um otorrino. Ah, não, agora minha dor é eu vou buscar um outro especialista. Ou seja, às vezes esses especialistas não conversam entre eles e, às vezes, uma dor minha não é diagnosticada num primeiro momento por aquela especialidade. E aí eu sou encaminhada para outra e para outra. Ou seja, vira uma peregrinação entre várias especialidades e com uma angústia enorme que você não tem o diagnóstico final. Não é isso? Sim. Pode falar um, dois. Com a possibilidade de a gente começar a ter efeitos colaterais de medicação, de interação entre medicações que diferentes especialistas prescreveram. Então, é fundamental ter uma pessoa que junte tudo, que consiga coordenar esse cuidado, que consiga trazer segurança e equilíbrio para o cuidado da saúde daquela pessoa. Você queria comentar também, Torato? Não, não, eu mesmo com o Daniel, só reforçando, você precisa ter alguém de referência, alguém que possa acompanhá-lo naquele processo ali. Como falou bem o doutor Guilherme, esse ex-profissional vem para tornar mais potente o efeito dos demais especialistas. Então, em muitos momentos, vamos precisar, sim, do neurologista, do otorrino, sim, mas vamos encaminhar aqueles pacientes que, de fato, têm que chegar lá. Hoje, nós temos pacientes, por exemplo, que apresentam uma dor torácica e esse paciente já pensa, eu vou passar, então, num cardiologista. E, de repente, não é ali que se encontra o problema, não é um problema cardíaco que está ali. Você precisa de ter alguém com quem conversar, alguém com quem você confie, para que possa limpar um pouco esse diagnóstico, destrinchar um pouco as coisas e, se for necessário, um outro especialista que encaminhe para aquele que for mais adequado para resolver aquele problema. Boa parte das vezes é resolvido com o próprio médico de família. Hoje, há um entendimento de que quase 80% dos problemas que chegam em uma família, em uma comunidade, podem ser resolvidos ali, mas naqueles onde precisamos de um especialista que seja o especialista certo, na hora certa, para o problema certo. Certo. Existe essa angústia, né, do não diagnóstico ainda. Você ter um sintoma e não ter o diagnóstico. Isso é uma grande angústia. Vocês falaram lá, o doutor Arthur falou no primeiro bloco sobre check-ups regulares, que às vezes as pessoas têm o hábito, às vezes até por uma necessidade da empresa, enfim. Tem esse hábito de um check-up anual. Até que ponto isso é válido ou quem precisa ou quem não precisa ser anual, mas a gente fala disso no próximo bloco. Estamos falando sobre atenção à saúde e cuidado com a própria saúde. Se você quiser participar com a gente, é só ligar para 3209-019 ou enviar e-mail para a saúde, arroba tvodizonte.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo. Fique por aí, voltamos em instantes. Fique por aí, voltamos em instantes. Fique por aí, voltamos em instantes. Fique por aí. Amém.